Nós estamos falando aqui para os motoristas da prefeitura simplesmente sobre condução dos veículos, a manutenção dos veículos da frota pública e a condução de acordo com as regras de trânsito, evitando assim que eles se envolvam em acidentes de trânsito, trazendo sabores à sociedade e às próprias famílias deles. A preocupação que o secretário nos passou é que a gente desse ênfase principalmente no zelo com o patrimônio público, que são os veículos que são adquiridos com dinheiro público através da prefeitura para a utilização do bem comum, uma melhor utilização do bem comum, que são esses veículos que estão na rua para o nosso serviço, mas que são dirigidos por eles, motoristas profissionais e agora então não com mais conhecimento, mas com aquele conhecimento que eles já tinham que agora estão mais aflorados. A gente conseguiu mexer um pouquinho com o que eles já sabem e agora que apliquem na condução dos seus veículos, que são as suas ferramentas de trabalho. Primeiro, nós fizemos uma reunião com o prefeito da Pareta e ele nos solicitou que nós fizéssemos algum tipo de curso para que os nossos motoristas, operadores de máquinas pudessem ter um pouco mais de conhecimento ou que a gente pudesse relembrar alguma coisa que eles aprenderam já durante o tempo, mas que acabam em função da prática esquecendo algumas coisas que seriam normais durante todo o exercício da atividade deles. Nós temos aproximadamente 60 motoristas de caminhão e operadores de máquinas e também motoristas de outras secretarias que dirigem Carlos Leves. A nossa intenção é que realmente a gente possa passar para eles esses conhecimentos como uma direção defensiva, a economia de combustível, lógico, cuidar de todo esse equipamento da prefeitura, mas também, além do equipamento, as próprias vidas das pessoas. Não somente dessas que trabalham na prefeitura, mas com esses caminhões grandes, com essas máquinas grandes, com esses automóveis que circulam todo dia dentro do município, a gente possa ter mais segurança na nossa cidade através dos veículos da prefeitura também.